Bom, e o bem na hora, ó, pegou as malas, foi lá pra Presidente Prudente. É, Flavinho foi lá. Ele falou, Hernandes, eu vou lá porque eu quero mostrar um projeto que estão fazendo fantástico. Eu falei, Flávio, vambora, vambora, traz aqui pra gente. Lá existe um projeto da prefeitura que está mudando a vida de 30 portadores de deficiência. Com a ajuda de uma treinadora apaixonada por natação e uma associação de mães, os alunos descobriram que a piscina pode ser um grande consultório médico, cheio de benefícios para o corpo e para a alma. É verdade. Veja a reportagem. Dentro da piscina, a cada abraçada, o Lucas parece vencer um desafio. A agilidade e alta performance dentro da água fazem a deficiência física dele ficar quase imperceptível. Do lado de fora da água e atenta aos movimentos, está a Micheline, a treinadora de natação que há dois anos resolveu encarar uma nova jornada na carreira. Há dois anos, o Lucas conheceu a Micheline. Esse encontro mudou a vida dos dois. Surgia assim a APOP, a Associação Paradesportiva do Oeste Paulista. A Micheline passou a ensinar natação para 30 portadores de deficiência. Já o Lucas se transformou em um para-atleta. A Micheline é funcionária da Prefeitura de Prudente e encara as aulas como o maior desafio da sua vida. Não é muito diferente ensinar a nadar eles como ensinar uma pessoa que não tem deficiência. A gente tem que adaptar a realidade deles. Eu sempre falo que eles são muito eficientes, apesar das deficiências. E aí, quando eu vejo, eles já estão participando dos treinamentos, e aí já se inserindo em competição, no cenário nacional. É um desafio para eles e para mim também, enquanto profissional, e tem sido muito bom. É como se eu fosse uma segunda mãe para mim. Ela me ensina muito durante o treino, durante as viagens. Ela sempre tenta fazer com que eu evoluie sempre mais e mais. O Lucas nasceu com Mielo Meningocelli, em uma das formas mais agressivas da doença. O que acabou comprometendo a estrutura óssea dele. A mãe do para-atleta conta que só soube do problema do filho no momento do parto. Quando ele nasceu, que eu vi a carinha dele, veio uma Célia mais forte, sabia? Muito forte, porque ali eu via que aquela criança precisava de mim. Então foi com todo carinho e amor, eu e o meu marido, sempre presente na vida dele, em todos os sentidos. Eu dou minha vida por ele, com certeza. É uma benção, meu filho. Primeira vez que ele caiu numa piscina desse tamanho, como é que ficou o seu coração? Morrendo, de medo de se afogar de tudo. Mas tinha uma pessoa atrás dele que dava todo o apoio, dava todo o aparato assim para ele ir seguir em frente, que é a Micheline. Foi ótimo para a vida dele e de todos. O Lucas venceu as limitações. Dentro da água e sob as orientações da treinadora, o futuro parece ficar mais próximo, seja nas piscinas ou não. Qual é um grande desafio que você quer vencer aí sobre a sua futura profissão? O que você quer ser? Bom, eu quero ser médico. Médico? Sim, o que falta é só passar no vestibular, que é bem concorrido, mas eu vou conseguir. Mas você quer ser médico de alguma especialidade ou não? Ainda estou pensando, mas tem uma em mente, pediatra ou cirurgião cardiovascular. Entendi. Eu fiquei sabendo que se você passar no vestibular, a faculdade está garantida. Sim, foi o senhor Agrepino que já faleceu, ele me deu a bolsa de medicina. E daqui a pouco mais dois exemplos de superação. Vamos conhecer a Dayara e a Manuela. As duas têm deficiências físicas, mas encontraram na natação uma maneira de mudar de vida. Falar o seguinte, com o calor que faz aqui na região, o Presidente Prudente é igual ao Aracatum, calor danado. Quem é que não gosta de entrar numa piscina gostosa e se refrescar? Não é? Todo mundo. Mas lá em Prudente tem uma treinadora que está mudando a vida de 30 portadores de deficiência com muita dedicação, com muito carinho e com muita paciência. Ela dá aula de natação para eles e está transformando alunos em paratletas. Coisa linda. Conta para a gente, Flávio. A aula de natação por aqui é coisa muito séria. Para a Dayara, que nasceu com osteogênese imperfecta, conhecida como a doença dos ossos de vidro, os benefícios são imensos. A menina de 16 anos já sofreu 25 fraturas pelo corpo. A primeira delas, antes mesmo de nascer. O bom desempenho na natação deu mais saúde e qualidade de vida. E há poucos meses, mesmo tendo uma doença incurável, o quadro da Dayara melhorou. No começo desse ano, você já participou de uma competição? Sim, eu fui em São Paulo, no Comitê Paralímpico. E tive uma, pela minha primeira vez de competição, fiquei bastante feliz, assim, porque fiquei no oitavo lugar. E uma experiência inesquecível. Pois é, e essa foi só a primeira competição? Sim, vai ter muitas outras competições. Ah, com certeza. Logo, logo você está lá no alto do pódio. Ah, se Deus quiser. Já a Manuela, aos três anos, teve um coágulo sanguíneo que comprimiu a sua medula óssea. O problema causou sequelas físicas. Desde então, por orientação médica, a jovem faz natação e também colhe muitos benefícios. Como é que é a sua experiência com competição? Ah, eu fui no Jogo de Jornalismo no ano passado. Eu achei bem bacana, eu gostei. E esse ano eu fui no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro. Também achei muito legal. Ali a gente percebe que existem pessoas que têm problemas muito mais graves. Sim. A gente aqui, tipo, reclamando da nossa vida, tem gente que passa por coisas muito piores. E lembram do Lucas? Pois é, o jovem para-atleta já participou este ano de dois campeonatos estaduais. E foi destaque nos dois. Eu já participei dos Jogos Regionais duas vezes. Dos Jogos Abertos duas vezes também. E do CPB duas vezes. E de uma travessia no Rio Paraná também. Rapaz, você atravessou o Rio Paraná. Sim, três quilômetros. Então você chegou em que lugar? Segundo na categoria PCD. Quer dizer, já é um belo currículo para quem começou há dois anos, não é não? Sim. E eu nunca tinha nadado em Rio. Estava aterrorizado no dia. Porque eu tinha medo de água profunda. E foi um desafio. Tudo melhorou na vida dele. Ele é físico, é psicologicamente, em todos os sentidos. Foi uma melhora extraordinária. Muito bom. Ele cada dia melhor, sabe? Tinha problema de infecção urinária. Hoje não tem mais, graças a Deus. Coisa mínima. Mas, igual começava antes, que era três vezes por mês, que ele dá infecção urinária. Depois da natação. Super recomendo. Principalmente para pessoas PCD. Histórias como a da Nayara, da Manuela e do Lucas são comuns na aula da Micheline. O esporte aqui é mais do que lazer. É uma terapia que melhora a qualidade de vida desses alunos. E que alunos! Debaixo de um calor de quase 40 graus, ninguém aqui encara a água como brincadeira. O trabalho é sério e busca resultados que vão além das medalhas. Quanto você acredita que a Micheline ajudou nessa melhoria da sua vida? Nossa, ela é uma ótima treinadora e mostra para a gente que, não só como a gente tem a deficiência, que a gente é capaz de encarar todas as nossas dificuldades. Como é que fica o coração da treinadora quando tem um aluno participando de competição e ganhando medalha? Olha, eu vou te falar que eu fico até mais nervosa de quando eu nadava. Porque eu tenho até vontade de estar lá nadando junto com eles, porque eu sei esse frio na barriga que eles sentem, eu já senti durante muitos anos. E até essa troca é muito legal, porque eu posso passar para eles aquilo que eu já senti também. Como é que fica o coração da treinadora sabendo que a natação mudou a vida deles para melhor? Ah, aí eu fico cheia de orgulho. Cheia de orgulho do trabalho, cheia de orgulho deles, dos pais, que são também muito presentes. Realmente a gente tem melhorado a qualidade de vida deles, isso é o principal. Ganhar ou não ganhar medalha, eu acho que isso é consequência. O principal é saber que eles são muito eficientes, apesar da deficiência, e saudáveis. Isso é o melhor. Você sabe que eles te chamam de segunda mãe. É, eu sei. Porque eu sou um pouquinho brava também às vezes com eles, mas com muito amor. Eu sei que eles me consideram assim e eu também os considero como filhos. Eu sei que eles me consideram assim e eu também os considero como filhos. Eu sei que eles me consideram assim e eu também os considero como filhos. Oh, la vida.